Oi gente, tudo bom? Então vamos começar mais um Domingo. Se você me acompanha, você sabe que semana passada eu estava em Orlando, por isso que eu não fiz o Domingo, porque eu estava fazendo vlog, né? Mas voltei, estou em casa de novo. E vocês, para quem acompanhou, viu que eu fui para Orlando porque eu fui fazer um curso de teatro, né? Se você está chegando agora no meu canal, eu sou atriz, há cinco anos eu moro aqui nos Estados Unidos, meu nome é Vanessa, há cinco anos eu moro nos Estados Unidos e quando eu mudei para os Estados Unidos eu deixei a minha profissão de lado, porque eu vim para os Estados Unidos para casar, no caso, né? Eu conheci meu marido pela internet e daí eu vim para cá para morar com ele, porque ele já morava aqui. E nessa aí eu deixei a minha carreira de lado. E na semana passada em Orlando estava acontecendo um curso de teatro, né? Ia ser um workshop de dois dias, eu falei, é a oportunidade que eu tenho de voltar a fazer aquilo que eu amo mesmo, na verdade. Não que, não voltar para sempre, mas tipo, reconstruir, recomeçar, né? Ou continuar fazer isso que, na verdade, é uma coisa que eu amo, é a profissão que eu escolhi. E eu vi nesse curso, né? Nesse workshop, a oportunidade do meu recomeço, sabe, gente? E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Às vezes, na nossa vida, a gente tem que fazer escolhas, obviamente que toda escolha é uma renúncia, mas a vida nos dá a oportunidade de voltar, de recomeçar, de reconstruir, de fazer de novo alguma coisa que a gente largou. A gente tem que saber enxergar essas oportunidades, sabe? E no momento que eu vi essa oportunidade, acabou... E uma coisa que é engraçada de falar, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem muito fácil, você não precisa fazer isso. Na hora que você vê, as coisas já aconteceram, sabe? Então, assim, quando elas têm mesmo que acontecer, as coisas surgem muito fáceis, você não precisa ter muito esforço para que as coisas aconteçam. E tudo estava dando muito certo, assim, naquela semana, eu encontrei com a Fabiana, que é uma amiga minha de muitos anos, então, assim, ela estava indo para Orlando, acabou que deu certo de calhar o curso, encontrar com a Fabiana, encontrar com as meninas, resolver as coisas, assim, que eu queria já há tempo fazer. Então, assim, foi muito bom. É isso que... E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho que a gente tem que saber ler os sinais, sabe? As oportunidades, assim, as coisas, elas vão acontecendo. Você precisa saber, compreender e ler os sinais, entender qual que é o momento de você fazer aquilo. Ter feito aula de teatro, para mim, foi extremamente enriquecedor, gente. Eu estava precisando, assim, para mostrar mesmo, para mim mesma, que eu estou aqui, entendeu? Eu continuo sendo a mesma atriz que eu era antes e é isso que eu vou continuar querendo fazer para a minha vida. Eu amo o meu canal do YouTube, isso é uma parte da minha vida artística, eu posso dizer. Isso faz parte também do meu momento. Eu amo o meu blog, o donaconsumista.com, eu amo escrever, eu amo o retorno de vocês, porque eu acho que vocês são os maiores diretores que existem quando vocês comentam e falam as coisas. O público é que decide, né? No caso, vocês, meus seguidores. Então, assim, eu quero... Sempre eu tenho muito a agradecer a opinião de vocês, toda a curtida que vocês deixam nos vídeos para mim, os comentários. Então, assim, gente, quando você vê uma oportunidade e, de repente, você não sabe se é aquilo que você tem que fazer, saiba ler, sabe? Os sinais. Eu estou muito feliz de ter voltado a fazer esse curso, mesmo que dois dias só. Mas eu estou realizada, eu voltei realizada, sabe? E é isso que eu quero para vocês. Procurem entender os sinais e saber, assim, quais são as oportunidades. E as coisas, quando elas acontecem fácil, é porque é para acontecer. Se está demorando, se está difícil de acontecer, procura achar um caminho que facilite com que as coisas aconteçam. Porque eu acho que se elas têm que acontecer, elas vão acontecer de qualquer jeito. Mas quando elas realmente têm que acontecer, elas acontecem muito facilmente. Então, assim, foi extremamente enriquecedor para mim essa experiência que eu tive em Orlando semana passada. Eu quero agradecer vocês por terem acompanhado tudo e avisar que no domingo que vem a entrevista com a Natália vai entrar no ar. Então, aguardem, tá? Se vocês não sabem quem é a Natália, assistam os meus vídeos de Orlando, que vocês vão conhecer um pouquinho da Natália, tá? Ela é uma transgender e ela deu um depoimento para a gente e eu vou colocar no domingo, da semana que vem, tá? Eu estou muito feliz, gente, de ter voltado. Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês. Eu amo vocês. Podem curtir, podem comentar, podem compartilhar. Vocês sabem que eu amo tudo isso. Eu quero os meus aplausos, hein? Domingo é dia de aplausos no vídeo. Você não sabe como aplaudir? É só curtir o vídeo para mim, tá? Então é isso. A gente se vê em breve. Beijo! Tchau!